A confiança a gente pega no buscar da caminhada, né? Lá do começo, vem trabalhando junto. A gente começou lá com uma vaca, tinha uma vaquinha só pro leite, daí fomentando. Nossa, nós antes era pouco, né? As vacas também dava um pouco leite, não era muito. Agora a gente vê a diferença, né? Hoje estamos aí com um plantel já bem razoável, como diz, né? Onde o Alex, que é o mais que toma conta de todo o gado leiteiro hoje. Porque ele gosta, né? Buscou genética, tudo melhorou aquelas vaquinhas que nós tínhamos lá do começo. A gente foi indo em busca de conhecimento pra melhorar a produção do leite. A genética, a produção vem aumentando. Quando vê que vai melhorando as coisas, né? Aí o cara se empolga e vai cada vez mais, né? E a CRV é parceira desse serviço nosso aí, né? Queremos ver se continuamos pra frente, melhorando cada vez mais. E aí E aí E aí Obrigado.